Festa de Senhora Santana 2022 na cidade de Santana dos Garrotes Está ouvindo aí com uma grande surpresa que é a primeira grande cavalgada organizada por Júnior Passo Vamos conversar com o Júnior Passo aqui, boa tarde Júnior Passo Muito boa tarde, Alba, muito boa tarde a todos os vaqueiros que aqui se encontram E aqui é motivo de muita alegria, onde na oportunidade eu já inicio as minhas falas Agradecendo a Deus e a Senhora Santana por nos dar a oportunidade E poder fazer esse pontapé inicial Primeira noite da Festa de Senhora Santana com vaqueiro Nunca existiu na história de Santana E espero que essa primeira noite seja apenas um conto de partida Que daqui pra frente possa continuar a contradição da Festa de Senhora Santana Agradecer o apoio do Padre Jorge Agradecer o apoio do Padre Jorge, que desde imediato quando eu falei já foi nos apoiando Agradecer a toda a equipe da Festa de Senhora Santana E a todos os vaqueiros que aqui estão presenciando Você veio aqui, tem vaqueiro de Nova Olinda, Pinhacó, Pedra Branca Nova Olinda e os vaqueiros aqui da região de Santana dos Garrotes Meu parabéns e agradecimento, agradecer a você, Alba, por nos estar aqui Agradecer aqui, nos ajudando aqui na divulgação deste evento E se torna como pontapé inicial Qual o principal objetivo dessa cavalgada? O principal objetivo dessa cavalgada é trazer a cultura A tradicional cultura nordestina à nossa cidade de Santana dos Garrotes Se você olhar, quase você não percebe Vem uma criança, um jovem, um adolescente dizer que quer ser vaqueiro E como é que vai ser se não existir o vaqueiro? Todas as profissões são dignas de aplauso E que a gente tem que valorizar todas as profissões que existem Principalmente aqui no Alto Sertão da Paraíba E o percurso da cavalgada? O percurso da cavalgada a gente vai partir aqui do posto de Romero Vamos dar uma volta nas principais ruas da cidade E vamos ter a bênção dos vaqueiros, dos cavalos E após a bênção dos vaqueiros, cada vaqueiro guarda seus cavalos Volta para a novena E na quermessa irá ter um sorteio de dois chapéus de vaqueiro e uma butina Para os vaqueiros participantes aqui do nosso evento Muito bem, estão vendo aí muito bem organizados O pessoal aí com bandeiras, a imagem da padroeira, né, Júnior? Então boa sorte a você e todos os vaqueiros Muito obrigado, ó Estamos alguns minutos da partida aqui da grande cavalgada O pessoal veio participar aqui, está muito bonito, tudo organizado Olha o grande negão aí, ó Negão que foi alugar um cavalo lá no Ceará, foi negão? Foi lá de sazinha de rosado Isso aí, tem carro de sol, está muito bonito aqui O grande Ari, vaqueiro velha famada aí com a bandeira Nossa Senhora Santana Será uma grande caminhada com certeza Está chegando o vaqueiro de todas as partes, hein Vaqueiro de pinhacó O pessoal está vindo participar em massa Da grande, né, primeira cavalgada No período festivo da festa de Senhora Santana Aqui em Santana dos Garrotes A festa é bonita, pessoal A festa da cavalgada Tem pessoas de todas as idades aí, ó Nosso amigo Corvoanta Sua esposa Kelly Olha quem veio participar também aqui Cadê o chapéu do rapazinho aí? Esse é o vaqueiro mirim aqui de Santana dos Garrotes É o Antônio É o Antônio Olha aí, Antônio Muito boa essa cultura Tem a Dayota aí É o vaqueiro velha famada Não vem participar hoje, é Dayota Boa tarde Seja bem-vindo à nossa cidade Dá para ir fazer um improviso aí, vozinho? Boa entoada Na hora, na hora Primeiramente, boa tarde a todos Um abraço a todos vocês Vozinha abalhadora da cidade de Pinhacó Vem aqui a convite do nosso amigo do Unipal Para abrir a festa Para a primeira grande taula Na cidade de Santana E com certeza vai ser a primeira de muitos, né Boa tarde, boa tarde, paraíba Boa tarde, vaqueiro ama Nessa data aqui do mês Nessa festa tão bacana Jesus é meu promotor Júnior Passos me chamou Pra vir cantar em Santana Pra vir cantar em Santana E aí Boa tarde, vaqueiro ama Hoje a gente acredita Na primeira cavalgada Vim cantar e fazer fita Meu verso vai se estendendo E Santana promovendo Essa festa tão bonita Essa é nossa disciplina Meu amigo e camarada Nós vamos saindo agora Nessa hora abençoada Se eu errar vocês me prove É Santana quem promove A primeira cavalgada Errei Alô, alô, vaquerama Que escutam meu repente Eu vim cantar em Santana Para mim foi um presente Hoje aqui eu faço pronte E o Eduardo Roche Vem caralgar com a gente Errei Escrevi muita chuada No meu país brasileiro Falando em cavalos bons Castigo de fazendeiro No calor da vaqueirada E agora escreva Atuada entre o médico e o vaqueiro Sei que o médico e o vaqueiro São diferentes demais Vaqueiro vive no mato E o médico nas capitais Vaqueiro vai pra corrida E o médico vai salvar a vida Na cama dos hospitais Pai Santana é um tesouro E o povo não tem valor Vim cantar pra vaqueirama Junho Passos me chamou Minha mente se componta E Santana tem mais conta Quando o poeta chegou Quando o poeta chegou Erei Hoje aqui eu vim cantar É isso que a gente almeja São poeta e no destino Dessa terra certa almeja Jesus vai me abençoando E a gente se aproximando Dessa torre da igreja Erei Nossa Senhora Suprema Hoje me deu um presente Essa é a linda fevereza Eu vim pra cantar repente Se eu errar você perdoe Que a Senhora abençoe Cada vaqueiro presente Erei Fecha Nossa Senhora Santana Ainda não conhecia Eita festa organizada Já vi tanta simpatia Vou fazer a minha orquestra E vi cantar nessa festa Era tudo o que eu queria Erei Pois nessa festa Não vi Nem posso bater No meu peito Vim cantar Pra vaqueira Vou dizer Do mesmo jeito Aproveitando O imbalo Eita Dereza Paulo Esse é ilustre Perfeito Erei Quero lembrar de um álcool Uma joia de valor Esse é lá da Palestina Ele veio Eu também vou Segura de disciplina E que velhada a Palestina É grande divulgador Erei Pois ali está o padre É um grande conselheiro Esse está na minha frente Sou poeta e toadeiro Pra cantar Peço licença E agora vai ter a bênção Nos Amazonas Meus irmãos e irmãs Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Agradecer a Deus E Senhora Santana Por esse momento Tão bonito Momento da nossa cultura Nordestina Sertaneja Quem de nós Não tem Ou nunca teve Um vaqueiro em casa Uma mulher do gado Um homem do gado Homens e mulheres Que no dia a dia No só causticante Levam o pão de cada dia Para suas casas Nós vamos Pedir a bênção A Deus Para todos os vaqueiros Para as vaqueiras Para suas famílias Agradeço a todos Que estão participando Desse momento tão bonito Na organização Do nosso amigo Júnior Passos Deus o abençoe Abençoe cada irmão Cada irmã O apoiador Que com talento Vem conduzindo Essa bonita Cavalgada Essa Esse momento bonito Do desfile Com os vaqueiros E vaqueiras Todo o pessoal Que está fazendo o registro Nossa amiguada Da Palestina Paulo Foto Digital Da Pascom Da nossa paróquia De Senhora Santana E nós vamos agora Pedir a bênção É a primeira E muita Sem dúvida nenhuma Cavalgada Na noite do vaqueiro Na festa De Senhora Santana Neste ano De 2022 A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Peço que todos Deponham o chapéu Para receber esta bênção Podem tirar o chapéu Senhor Deus todo Poderoso Nós nos pedimos A bênção Sobre estes irmãos E irmãs Que aqui estão Sobre o seu trabalho Suas famílias Que pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida De Senhora Santana De São Joaquim De São Padre Pio De Pietreucina Venham as copiosas Bênçãos de saúde Paz Harmonia Que o mal Bata em retirada E a bênção De Deus Permaneça na vida Destes irmãos e irmãs Que tenham saúde Do corpo e da alma Que o trabalho deles Cada vez mais Prospere Que o suor Do rosto Se transforme Em abundância Para as suas famílias Que venham Sobre todos os vaqueiros E vaqueiras A bênção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Do mundo Oh David Ô David Vem aqui Vai de balajinho Vai Ô David Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Veja a torre da igreja, veja o sim e veja a cruz. Os vaqueiros estão passando e o amor que nos conduz. Daqui eu peço a licença, o padre vai tendo a bênção na proteção de Jesus. Ei, ei, ei. Com fé na divina luz, por um destino certeiro. Toda a frente da igreja, sou poeta e coadeiro. Vamos seguir cavalgando e Jesus Cristo abençoando. Cada amazônia é vaqueiro. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Para mim foi um prazer. Junho Passos vai agradecer cada amigo vaqueiro. Ei, ei, ei. De início aqui eu quero agradecer a senhora Santana, né? A nossa senhora aparecida que nos deu força para enfrentar essa luta, né, padre Jorge? Eu quero agradecer a padre Jorge desde o primeiro momento que eu sugeri a ele. Padre Jorge, vamos fazer a primeira noite do vaqueiro aqui em Santana dos Garrotes. Em resgate à cultura nordestina. Quase que a gente não consegue ver hoje uma criança, um adolescente, um jovem, querem dizer que quer ser vaqueiro. Quase ninguém quer ser vaqueiro achando que é uma profissão discriminada, mas não é. Todas as profissões são dignas de aplauso. E aqui Santana dos Garrotes, hoje, pai Jorge, aplaudiu essa profissão tão esquecida que é os vaqueiros. E aqui já garanto a vocês que podem contar comigo, dia 29 de setembro, que é o dia do vaqueiro, e ele sentar com o padre Jorge e vamos celebrar a missa, pai Jorge, do vaqueiro. Depois da missa, vai ter aquele forró ao tempo que é de serra. E com certeza você, agonhador, já está convidado para se fazer parte daquele apoio. Só é que só é que sabe fazer. E aqui eu agradeço a todos os vaqueiros. Os vaqueiros de Santana dos Garrotes, os vaqueiros de Pincon, Nova Olinda, Pé da Branca. Aqui tem vaqueiro até em jogo pessoal. Amigo aí, tá aqui no meio ali, ó. Quero aqui, pai Jorge, agradecer a todos. E desejar um feliz sorte de Santana a todos. Meu muito obrigado. E não só, porque após a novena, terá um sorteio de dois chapéus de couro e uma bota. É um simples lembrança, mas é de coração. Tudo isso porque a gente conseguiu. Mas na próxima, se Deus quiser, irá ter uma roupa de vaqueiro completo, um jibão. Já prometida por mim aqui, pai Jorge, será um patrocínio meu. Eu irei comprar e tomar um vaqueiro aqui em Santana dos Garrotes. A roupa completa e incertível. Vendo aqui, ó, vaqueiro mirim, vaqueiro mais velho, vaqueiro mais novo. Meu muito obrigado. E vamos surtir a festa de Senhora Santana com as bênçãos de Jesus Cristo. Meu muito obrigado. E... 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 Tchau.